Olá a todos, né? Esse aqui é o segundo vídeo de 2021 Eu só queria deixar pra vocês Hoje aqui, mais um vídeo Uma opinião Então se... Então já vai lá, deixa o like, se inscreva no canal E bom, esse vídeo aqui Será falando da minha opinião Sobre um filme de Dragon Ball Z Chamado Bardak, Bardi Goku Antes de começarmos, né, o vídeo Eu quero dizer uma coisa Como vocês puderam ver, eu mudei o nome do canal Para Super Dragon E bom, agora vamos começar Muita gente sabe, né, que Se você já assistiu algum Dragon Ball Não importa se é o Dragon Ball Bom, se você viu Dragon Ball Z, Dragon Ball GT Ou Dragon Ball Super Porque o clássico não fala muito dessas coisas Mas se você viu o Z, o GT e o Super Posibilmente fala com que O planeta Vegeta foi destruído pelo Frieza Mas aqui, aqui, né Nesse filme, um ponto positivo É que mostra o passado dos personagens Mostra que quando o Vegeta era criança Mostra que o Bardak não sabe Tinha uma equipe Mostra quando nasceu Mostra várias coisas que muita gente não sabia Então Pra começar, assim, o primeiro ponto Que eu gosto bastante Porque esse filme aí Ele Tem uma boa TV sonora É... Na verdade é um filme de desenho É de desenho, né Então Basicamente O filme Eu gostei, assim, dele Porque... Ó, acho que foi uma opinião Mas bom Eu gostei, né Falo bem sincero Eu gosto bastante Isso aí Bom Ele basicamente Explora o passado do Vegeta Quando ele era criança Do Bardak Que é o personagem principal Então Aqui eu vou dar uma sinopse rapidinha Tá Do que Ele começa quando o Son Goku nasce Que é o Goku, né Que todo mundo a gente conhece Então basicamente ele nasce E tudo E aí foca na equipe de Bardak Que havia Cadá-o de desenho do planeta Por causa de usar os Saiyajins Antigamente Eles trabalhavam por Frieza Para que ganhem os planetas Para um preço mais alto Então, continuando E mostra o Vegeta pequeno Derrotando Ele era o Saiyajin mais poderoso Ele derrotando o Saiyajin E aí É basicamente Eu dei foca, né Que daí o Frieza Que vai começar E aí um cara vai lá E dá uma Bate assim No pescoço do Bardak E daí dá visões do futuro Ou seja A gente consegue ver Que o planeta podia ter sido destruído Que da vida do Goku Do futuro, né Então basicamente Daí eles vão lá Ele se recupera E os parceiros dele Vão pro planeta Taming Que é onde Os amigos dele São mortos por Dodori E soldados de Frieza Cabe-o não sabe Dodori é um soldado do Frieza Bem, é um gordo Rosa Tá Então Basicamente daí O Bardock Ele quase acaba morrendo Por Dodori Então ele chega no planeta E até quatro Os outros Saiyajins Que presenciam o planeta E daí Não deu Eles não acreditaram nele Então Quando ele vai enfrentar o Frieza Ou a nave de Goku Bem naquele momento Sai para ele Em direção à Terra E bate Salva o seu planeta Mas Frieza acaba Não só matando ele Mata soldados do Frieza Que estavam lá naquele momento Todos os membros do planeta Menos Goku Raditz Vegeta Nappa E mais aqueles dois outros Saiyajins Que apareceram no filme Dragon Ball Super Brawl Então ali no final do filme A gente vê o Vovô Gohania Que era o avô Adotivo do Goku Brigando ele Da forma Ah você vai ser Goku Vai ser meu neto Vai ser meu neto Então o filme acaba Então 47 minutos Então Ele vale bastante a pena Assistir Eu gostei bastante Bom Eu gostei E caso você que procure uma dica para ver um filme de anime Eu recomendo bastante esse filme E aqui antes só uma coisa Explora alguns pontos positivos Explora o passado dos personagens Mostra Porque O Veio Frieza mesmo Ele pensa Tá os Saiyajins são fracos Aí se eles se unirem né Tipo Estar tudo junto Reunido Eles basicamente Estão lá E podem acabar Destruindo um planeta Eles tem poder Suficiente Talvez para destruir um planeta Bom O filme vale muito a pena Eu recomendo Então Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações Não leve o like Dê muito like De bom papo Para saber que vocês gostam Bater no canal Divulguem para o máximo de pessoas possíveis Então Vem lá E façam isso por mim Eu estou pedindo com todo No meu coração Façam tudo isso aí por mim Porque A situação aqui do canal Vai indo crescendo cada vez mais Então é isso Um grande abraço E Tchau